Veja como massacraram a nossa menina, sem braço nenhum mais, parte do cabelo e da orelha arrancados, já tinha perdido uma das pernas antes, chega Shigaraki, chega, você já machucou demais a nossa menina. E além disso, temos o Bakugou começando a ser curado, mas por enquanto segue em stand-by, nenhuma novidade por enquanto, e no final, algo bem esquisito acontece com o corpo do Shigaraki, que pode tanto ser uma ameaça ainda maior para os heróis, ou uma reviravolta que deve talvez sabotar o próprio Shigaraki. Vamos falar hoje sobre o capítulo 365 do mangá de Boku no Hero Academia, não antes de você já chegar mutilando o botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera, igual o Shigaraki tá fazendo com a Mirko, coitada, vamos falar sobre isso agora. Então o capítulo começa com um resumão de lei da individualidade do Ed Shot, para relembrar a grande massa que nem sequer lembrava como funcionava a individualidade dele, que basicamente permite a ele conseguir desfazer as suas células, esticar as suas células e dessa forma reorganizar as suas células da forma que ele quiser. E é através disso que ele tá tentando agora salvar a vida do Bakugou. Se está faltando células no corpo do Bakugou, principalmente no seu coração e nos seus pulmões, ali o peito do Bakugou tá praticamente aberto, o Ed Shot ele tá tentando ali se enfiar dentro do corpo do Bakugou, para assim substituir as células que estão faltando no corpo do Bakugou, e dessa forma se sacrificar para que dessa forma o Bakugou consiga sobreviver. E foram levantadas algumas perguntas em relação a isso, né, sobre, bom, se essa saída realmente faz sentido para conseguir salvar a vida do Bakugou. E uma delas que eu vi num comentário do review passado, da semana passada, seria como o Ed Shot ele teria a sabedoria, né, necessária para ele ligar todos os pontos necessários de um fucking coração e dos pulmões que também estão avariados do Bakugou. Então, talvez não seria melhor, por exemplo, eles trazerem um médico, eles terem trazido um herói médico cirurgião que usasse o corpo do Ed Shot para fazer um transplante? Seria interessante, né, se o Correia já tivesse antevisto isso, e tivesse colocado algum herói médico ali para, não, vamos aqui qualquer coisa, qualquer emergência, já tô aqui preparado para algum ali, para algum primeiro socorro, né. E assim, esse tal médico hipotético aqui que a gente tá considerando poderia pegar ali o corpo, o coração realmente do Ed Shot e conseguir fazer um transplante ali, as pressas ali, né, com o Ed Shot lá vai, tá funcionando aí? E eu acho que daria certo dessa forma, né, porque a gente até poderia deduzir que o Ed Shot ele não precisaria ter essa sabedoria, ter essa inteligência, né, ter essa consciência para conseguir ali ligar todas as veias, todas as artérias que compõem um coração. Talvez fosse algo pré-programado, assim como ele consegue remodelar, reorganizar, por exemplo, o braço dele inteiro, sem precisar, provavelmente, saber como funciona todos os ligamentos de um braço, ele não precisaria saber também o de um coração, ele só precisaria dizer, olha só, corpo vai, se encaixa ali no coração do Bakugou da forma como você faz comigo. Sendo algo pré-programado dessa forma, já adiantaria um pouco as coisas e parece que é dessa forma que realmente funciona. Mesmo que a gente veja ali o Ed Shot entrando com a cabecinha dele de fios ali, né, de células para tentar observar o que que tá faltando, que o coração, que o pulmão e tal, ele parece estar tentando entender o que que tá faltando ou não, por mais que essa fala dê talvez um pouco a impressão de que o Ed Shot, ele realmente precisa saber de fato o tudo que tá faltando ali no corpo do Bakugou para ele fazer o transplante, talvez, na prática, não precise ele ter esse conhecimento todo, né, ele só jogaria todas as células ali, ia preenchendo tudo, meio que de forma quase que automática. E uma outra pergunta que foi levantada com isso é por que o Ed Shot, ele precisaria dar todo o seu corpo para repor as células que compõem somente o coração do Bakugou, né, é colocado esse momento aqui como um sacrifício, ele realmente vai se sacrificar, sacrificar a sua vida para conseguir salvar o Bakugou. Bom, porque em tese ele precisaria, né, dar o seu coração para substituir as células do coração que estão faltando no corpo do Bakugou, além do pulmão, enfim, como a gente viu nesse capítulo. Ou ele poderia, talvez, bom, usar as células do braço dele para conseguir substituir o coração do Bakugou, aí já é medicina demais para mim, né, mas parece que o próprio Ed Shot por inteiro vai, bom, não viver mais, né, dentro do corpo do Bakugou. Essa é a impressão que é passada, talvez não precise de todo o corpo dele para recompor as células ali, mas parece que ele vai por inteiro mesmo ali substituir tudo o que tá faltando. E outra pergunta é se o Bakugou, ele vai voltar com algum tipo de sequela pela falta de oxigênio no cérebro, porque a gente precisa lembrar que um cérebro, ele só aguenta ficar sem oxigênio, sem danos irreversíveis, até a marca de 5 minutos. E parece que o tempo tá correndo bastante ali, a gente já tá no terceiro capítulo, que ele tá morto, né, então já tá passando bastante tempo. Mas e aquilo? Na prática, dentro do mangá, a coisa provavelmente tá passando muito mais rápido do que a gente tá vendo, né, tá percebendo aqui fora. A coisa deve ter passado ali cerca de 1 ou 2 minutos, porque é um negócio muito frenético, as coisas tão acontecendo muito frenéticas ali dentro do mangá, então é provável que só tenha passado de 1 a 2 minutos. Mas o Correio tem que controlar esse tempo ali pra coisa não ficar muito estendida. Como eu falei, já é o terceiro capítulo que o Bakugou tá nessa novela ali pra gente saber, e ele tá só começando a ser curado nesse capítulo. Então, vamos logo, meu amigo. E como eu falei nos últimos capítulos, uma das saídas que o Correio teria seria referenciar o Bakugou fazer alguma relação do Bakugou com o segundo portador do One for All. A gente precisa lembrar que o Bakugou, quando ele foi levar aquela porrada ali, né, do Shigaraki no peito, que ocasionou a morte dele agora, ele se imagina conversando com o espectro do All Might, como eu mencionei aqui, né, o que poderia ser uma evidência de que o segundo filme de Boku no Hiro é, de fato, canônico, né, onde ele recebe o One for All temporariamente do Midoriya, mas o One for All escolhe permanecer com o Midoriya. Ou seja, o One for All também tem força de vontade, assim como a gente viu no próprio mangá, né, os predecessores resistindo ao Shigaraki tentando roubar o One for All pra si. E somado a isso, toda a semelhança absurda que o segundo portador tem com o Bakugou e o mistério por trás da sua individualidade, que até hoje a gente não sabe, mas que ele também usa uma espécie de manopla de disparo, assim como o Bakugou, e que ainda tá pendente de explicação. Será que é um antigo, bom, será que é realmente um antepassado direto do Bakugou ali? Mas o fato é que, capítulos atrás, o Correio já tinha colocado uma certa dica, uma pequena dica, desse sacrifício do Edshot com o Bakugou, para com o Bakugou. Quando o Endeavor, ele imagina a nova geração ali, tanto imaginando o filho dele, quanto os outros heróis da classe 1A mais velhos, né, aquela foi uma imaginação metafórica, partindo, né, teoricamente, de uma visão do próprio Endeavor. Só que o Correio, ele aproveitou para realmente, pelo que parece, canonizar esses visuais futuros da classe 1A. Por mais que tenha sido da perspectiva do Endeavor, como eu falei, e não tem como ele saber como eles, né, como os alunos eles vão estar no futuro, como vai ser o visual, a altura de cada um, o Correio, ele aproveitou isso para realmente canonizar esses visuais, e a prova disso está no Bakugou. Reparem no cabelo do Bakugou e essas trancinhas ali, aquelas presilhas que tem logo ali na parte de trás do cabelo dele. São exatamente as mesmas presilhas, as mesmas amarras. Dá para dizer que o Edshot, ele usa? Então sim, galera. O Bakugou, ele vai usar as trancinhas ali no final do cabelo, assim como o Edshot usa como uma espécie de homenagem, dá para dizer assim. Mas enfim, seguindo, a gente vê como o Shigaraki está loucaço, querendo destruir tudo, querendo impedir que o Bakugou seja salvo, afinal ele já conseguiu destruir o Bakugou, como assim? E chega a Miruko chutando a cara dele. Em seguida, a gente vê o Shigaraki mordendo ali, com o seu corpo bizarro ali, mordendo o braço direito dela. Ela perde o seu braço direito, esse braço que ainda era o braço humano que ela tinha, e agora, meu amigo, ela que já tinha perdido o braço mecânico nessa guerra, depois de ter perdido o braço esquerdo dela, também original, lá na guerra passada, agora ela não tem braço nenhum. A gente vê a Miruko loucaça, também querendo ir para cima do Shigaraki com tudo, e o Best Genes tentando estancar o sangue dela com os seus cabos ali, o braço que ela tinha acabado de perder. E nisso, o Mirio tentando fazer o que dá, né? Conseguindo tampar a visão do Shigaraki, tipo, uai, vou atrapalhar a sua visão. Bom, funcionou, acredito eu, de alguma forma, né? E nisso, a gente vê uma página dupla, da Miruko sem... Galera, a Miruko indo para cima do Shigaraki, mesmo assim, sem parte da orelha, com o cabelo, inclusive, mais curto. Ela provavelmente teve o cabelo arrancado, enfim, nesse meio tempo ali, sem os braços também. Inclusive, o cabelo dela tinha sido arrancado também, parte dele tinha sido arrancado na guerra passada. Mas, enfim, sem os braços, só com as pernas indo para cima do Shigaraki, com uma dessas pernas já sendo só uma perna mecânica. Então, naturalmente, ela só tem uma das pernas sobrando. Meu amigo, ela não tem braço nenhum mais. E vamos falar sobre isso, galera. A Miruko, infeliz... A gente viu um brilho dela nesse capítulo e tal, mas eu acho que não chega nem aos pés do que a gente viu da personagem quando ela realmente foi com tudo na guerra passada. Porque na guerra passada, ela, além de estar liderando a frente de batalha, era ela que estava indo ali na frente de todo mundo, usando da sua velocidade. Ela estava conseguindo ter feitos realmente sólidos. Ela estava conseguindo derrotar uma série de nomos e ela estava quase a ponto de conseguir, de fato, matar o Shigaraki. Ela consegue ali destruir a incubadora com um chutaço dela ali, consegue destruir a incubadora dele e ele cai ali para fora, enfim, só que ele acaba revivendo. Ele acaba sendo ativado mesmo assim. Só que existiu impacto, existiu presença, existiu tensão na presença em tudo, todas as ações da personagem naquela guerra e que a gente não está vendo nada disso nela agora. Ela perdeu os braços, ela perdeu um braço e perdeu uma perna na guerra anterior, beleza, e isso meio que está sendo reproduzido agora. Mas dessa forma aqui, nesse contexto, parece que isso só está sendo feito para um mero hype genérico para cima do Shigaraki, só para dar uma atenção barata pelo fato dela estar perdendo algum membro a mais ali. Além de ser repetitivo, porque a gente já viu tudo isso sendo feito na guerra passada, dessa vez não está tendo o mesmo impacto. A gente vê essa página dupla dela enfrentando ali o Shigaraki, parece que não quer dizer nada para a gente. Eu sinto que não parece querer dizer nada para a gente. É só olhar ela girando para lá e para cá, mas não tem consequência nenhuma, ela não está conseguindo ajudar. Tudo bem, é o Shigaraki, eu entendo. Mas mesmo assim, galera, é porrada genérica que a gente está vendo por parte dela para uma personagem que foi sustentada só pela sua brutalidade e força. E isso não está sendo evidenciado. E, cara, me dói no coração ver isso sendo feito com a personagem. Mas enfim, vamos seguir. A gente vê como o Shigaraki, mais para frente no capítulo, ele está num conflito absurdo por se sentir sempre sozinho, enquanto os heróis ali estão sempre se ajudando. Ele está sempre sozinho, mesmo quando ele estava rodeado pela família dele. Ele também se sentia dessa forma, porque ninguém ajudava ele no que ele precisava ali nas coceiras das bizarrices dele e nos problemas que ele tinha durante a infância. E a gente vê, partindo dessa construção dele, desse conflito dele, na página final, corpos sendo formados a partir do corpo do Shigaraki. O que diabos está acontecendo, gente? Os corpos que estão sendo gerados a partir ali das mutações do corpo dele que o corpo dele está sofrendo, esses são os corpos da família do Shigaraki. A gente vê algumas páginas atrás, ali antes, ainda nesse capítulo, a família dele aparecendo ali e é justamente a família dele que está sendo criada a partir do corpo dele. Bizarro, muito bizarro isso, né? A gente tem que ver o que vai acontecer a partir de agora. Será que esses corpos vão conseguir primeiro sair do corpo do Shigaraki e, de certa forma, servir como marionetes de batalha para servir ali como standzinhos ali para lutar contra os heróis? Inclusive, o próprio comentário do editor, né? Coloca ali, lá na nota de rodapé, como realmente um problema, uma nova ameaça para os heróis. Pelo menos é o que dá a entender, né? E se isso realmente for concretizado, se isso realmente se concretizar, será que vai ser a clássica ali, desculpa, para quando o Midori chegar, ele sair destruindo as cópias dos Pains que vão ser a família do Shigaraki? E aí, depois, ele vai para cima do Shigaraki. De fato, a gente poderia ter uma reprodução dessa cena. Mas uma coisa é importante a gente diferenciar. A gente vê esses corpos saindo do corpo do Shigaraki, mas eles não são a mesma coisa de quando a gente vê, por exemplo, as almas, né? Ou as consciências dos antigos usuários de habilidades, de individualidades que foram roubadas pelo All for One, que ficam atazanando ali a mente dele. Não são essas almas, né? Se rebelando contra ele. Não é a família dele se rebelando contra ele, né? O visual é muito parecido, mas não é isso que está acontecendo. Isso porque o All for One, ele não roubou individualidades da família do Shigaraki. Então, não é a mesma coisa. É só realmente o corpo do Shigaraki tentando recriar a família dele porque ele se sente sozinho. E como eu falei, será que isso vai ser realmente só um problema para os heróis ou isso vai trabalhar contra o próprio Shigaraki ou de alguma forma para tentar salvar o Shigaraki, né? Será que o Midori realmente vai sair destruindo a forte cópia da família dele? Talvez isso só deixasse o Shigaraki ainda mais puto, né? Talvez isso até sirva para ajudar nessa batalha contra o Shigaraki, né? Ele se sentiu um pouco mais tranquilo. Me lembrou, inclusive, o Sasori, né? De Naruto que criou as cópias dos seus pais, aliás, marionetes dos seus pais para que ele não se sentisse sozinho. Será que vai ser a própria cópia da família do Shigaraki que vale e perfurar o corpo do Shigaraki e ajudar nessa luta? Bom, é muita viagem que a gente pode tirar com tudo isso, mas são caminhos, são possibilidades e aqui eu estou citando algumas delas, né? O que vocês acharam sobre tudo isso? Espero que o Correio ande um pouco mais rápido com toda essa questão do Bakugou e resolva logo. E sobre a Mirko, só decepção, galera. Só decepção. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, galera, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os vídeos que estão saindo semanalmente sobre a reta final do mangá de Boku no Hero Academia, galera. Então, esteja inscrito e com o sininho ativado para não perder quando o vídeo for lançado, galera. Beleza? Até a próxima. Tchau. Tchau.